Padre, por que dizem que o Halloween é coisa do demônio? Outra pergunta boa. Infelizmente, a nossa cultura se está paganizando, pouco a pouco. Rogerinha falava que no Natal, já não falamos do nascimento de Jesus, se fala do Papai Noel. O foco está se desviando. Na Páscoa, você já não fala da ressurreição de Jesus, se fala do coelhinho de Páscoa. Se está paganizando a nossa cultura, se está descristianizando. E uma das coisas que está acontecendo lá na Europa é muito evidente. As escolas, por exemplo, nas escolas, agora a moda é, escola não pode ter símbolos religiosos, para não ofender ninguém. Então, na Europa tudo era cristão, todo mundo tirando os crucifixos das escolas, que nunca fizeram mal a ninguém. Até escolas católicas tiram, porque não querem ofender ninguém. Mas, estranhamente, quando chega o Halloween, que é a véspera de todos os santos, todos os meninos da escola têm atividades de Halloween. Vestido de bruxa, de não sei o que. O Halloween é importante porque é perigoso. Os satanistas têm também o ano satânico. E o ano satânico começa no dia do Halloween. Não sabia, padre. Hoje vocês já sabem. Os satanistas celebram o início do ano satânico na festa do Halloween. Concretamente, na noite do Halloween, às três da manhã, que é a hora do demônio, contrária à hora da misericórdia, três da tarde, o satanismo é sempre o oposto do cristianismo. É sempre fazer o contrário. A missa satânica é a missa ao contrário. Com as palavras ao contrário, com profanações eucarísticas, coisas tão tristes que é difícil falar aqui. Melhor não saber muito, mas é melhor saber que é muito mal e rezar. Então, o ano satânico começa com a festa do Halloween. Na noite do Halloween, às três da manhã, a hora do demônio é a noite de todo o ano satânico em que se fazem mais sacrifícios humanos ao demônio. Se matam pessoas em honra de Satanás. Tem jovens que engravidam sete meses antes do Halloween com o único objetivo de sacrificar os seus filhos ao demônio na noite de Halloween. Padre, como é que o senhor sabe tudo isso? Testemunhos de ex-satanistas que se convertem ao catolicismo e que contam o que eles próprios fizeram. Então, um deles, eu postei até no meu canal do YouTube, era um ex-satanista da Venezuela, que se converteu, a história é muito bonita, se apaixonou por uma moça católica. E então, fez umas bruxarias para ver se conseguia ficar com ela. Mas não funcionava. Não funcionava, não funcionava. E ele se começou aproximando para perceber o que estava errado. Ele dizia, pela primeira vez, com as bruxarias, eu não consegui o meu objetivo. Pode ver. E ele se aproximou, a moça era jovem, penso que 16 anos, ela rezava o terço de manhã e depois ia na missa e fazia a comunhão. E na tarde, rezava mais um terço. E depois, ele se começou aproximando, como se fosse um jovem normal e tudo isso, e começou indo com ela na missa, de manhã. Mas, houve um problema, um imprevisto, que ele não conseguia ficar dentro da igreja. Se começava transpirando, tremendo, tendo reações muito estranhas. Essa moça, no início, não percebeu que fosse o demônio. E teve pena dele, começou rezando por ele. E ele se converteu, e hoje é um grande missionário católico. E lá no vídeo, o vídeo que eu postei, é um vídeo em que ele está falando aos pais, da importância de não deixar os seus filhos participarem nas festas do Halloween. Por quê? Porque esse é o início do ano satânico, e de algum modo, você está como que incensando, jogando incenso para o inimigo. Você está vestindo o seu filho de bruxa. Não faz sentido para um católico. Os bruxos trabalham para o inimigo, não serve para os seus filhos. Então, tem uma reação também de escolas católicas, que eu penso muito inteligente. Que, na véspera de todos os santos, eles, em vez de promoverem o Halloween, promovem a festa dos santos. Então, os seus filhos têm que escolher um santo católico, e vestir-se de um santo, e ir na escola vestida do santo. E em inglês, tem um jogo de palavras, Halloween, e eles chamam a festa All Saints Win. All Saints Win. Então, tem um nome até parecido. Todos os santos vencem. Então, isso é uma resposta católica a uma festa que, no fundo, no fundo, na sua raiz, é satânica. satânica.